Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar com vocês de casa sobre a letra da música Jennifer Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, no ebook de informação, vários links sendo que um deles é o método do respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida Tem uma música que está muito famosa, que é o nome dela é Jennifer, enfim, todo mundo já ouviu E tem uma parte da letra que eu achei bem interessante, que fala O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, ah, que eu não faço com você E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sabe, porque cada relacionamento tem a sua peculiaridade E às vezes você gosta de algo muito específico, que talvez a sua parceira não curta tanto E é interessante você ponderar e ver se aquilo realmente é muito importante para você Então existem algumas práticas que essas pessoas têm, né, como por exemplo, sei lá, o sal do masoquismo ou até mesmo o sexo anal, que talvez a outra pessoa não vai curtir E você tem duas opções, né, ou termina, encontra alguém que curta essa prática Ou fique com essa pessoa e aceite ela do jeito que ela é Porque é muito chato você estar em relacionamento e não estar 100% realizado Pensa no caso aqui na mulher que estava com esse cara, ele chegando nela e falando desse jeito O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder e ela faz umas paradas, ah, que eu não faço com você Como que essa mulher vai se sentir? Poxa, ele está fazendo com o outro, umas paradas, sabe É uma coisa meio sem sentido isso Porque eu acredito que você, tanto homem quanto mulher, tem que fazer as coisas que você se sente confortável fazendo Você não tem que ser obrigada a fazer absolutamente nada e ninguém tem que jogar isso na sua cara Tipo, ah, fulana faz coisas que você não faz Isso daí não tem nada a ver, você só tem que fazer as coisas que você, de fato, se sentir livre ali de buenas pra fazer Se não está confortável, se não está legal, não faça E ele que vai procurar e a Jennifer pra fazer as paradas que ele quiser fazer Né, mana? Você não acha? Eu acho Eu acho que a mulher, ela tem que ser mais decidida Porque antigamente, eu acho que as mulheres faziam tudo pra segurar o homem, né Claro que tem concessões Você pode sim abrir Poxa, eu não gosto tanto disso, mas pô, eu gosto desse cara, eu vou fazer um esforço pra fazer isso Mas o que você não pode é fazer tantas concessões a ponto de se despersonalizar De se perder de si mesmo De, sabe, não se encontrar mais, de nem se reconhecer mais Porque as vezes a mulher, ela vai fazendo tantos gostos do cara, mas tanto, tanto, tanto Que ela acaba não realizando os próprios desejos dela Ela fica sendo prejudicada, né Ela é prejudicada e ela acaba se descaracterizando como mulher, entende, também Porque eu acho que o legal de você estar em um relacionamento É você continuar sendo você Você ter os seus desejos realizados Ter os desejos dos outros realizados também Mas nunca fazer nada, absolutamente nada que você não queira Se você não curte, sei lá Sada masoquismo, sexo anal Não sei, eu não sei qual a parada aqui que ele fazia, né A música, ela fala que Ela fazia umas paradas que eu não faço com você A gente não sabe, a gente tá trabalhando com hipóteses aqui, né Pode ser qualquer outra parada aí que a Jennifer fazia Mas não importa Eu acho que você tem que fazer a parada que você se sente confortável fazendo Porque no final do dia é isso que importa, sabe Você tá bem com você mesmo, com a sua consciência limpa E claro, encontrar um homem que curte as suas paradas também, né mãe Porque eu acho muito importante isso Você tem que ter compatibilidade e reciprocidade, né Então você tem que encontrar um homem que curta as mesmas coisas que você Que tem o mesmo objetivo de vida que você Enfim, eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar aqui Faça as coisas que você se sinta confortável fazendo Não tente ficar agradando o outro porque não vale a pena A gente fica agradando o outro, agradando o outro, agradando o outro No final das coisas a gente acaba se esquecendo da gente mesma Sendo que é muito importante, claro, você satisfazer o seu parceiro, né Realizar os desejos dele, mas sem se perder no processo Sem perder a sua autonomia, a sua individualidade E o que mais importa é você ser fiel aos seus valores, aos seus princípios E não se perder no processo É isso aí E você de casa, o que você achou desse vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber se você gostou Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo Isso é muito importante para o conhecimento do meu canal aqui no YouTube E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas não precisa que você já estaria inscrito Eu vou deixar aqui ou aqui Eu nunca sei onde que é O link para o canal de um amigo meu Ele fala sobre motos E é muito legal o canal dele mesmo Ele tem muita propriedade Ele fala com muita paixão sobre esse assunto E eu sei que tem muitos homens aqui Que podem eventualmente se interessar Então se você curte esse assunto sobre motos Vai lá, se inscreva Deixa um like no vídeo dele Comente também Isso é muito importante E é isso aí Eu vou indo nessa Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau 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 Tchau